O maltinho, como é que é? Está tudo rijo com uma oaça ou não? Ai que remédio, maltinho! Ai que remédio! Ora bem, o que é que nós estamos aqui a fazer hoje? Nós estamos aqui a fazer um vídeo sobre um tema do qual me suscita muito interesse que é o que pensamos quando viajamos de moto e para que é que viajamos de moto? Para que é que passeamos de moto? Qual é o objetivo? Qual é a sensação? Qual é a graça? Qual é a piada? Vamos já saber na ótica do utilizador e na ótica do psicólogo clínico, ok? Até já malta! Um grande abraço! Ora bem, o maltinho, então o que é que nós, o que é que nós sentimos, que sensações é que nós experienciamos quando andamos de moto? Ora bem, isto é longitudinal a todos nós, certo? Todos nós experienciamos sensações absolutamente inacreditáveis, indescritíveis. Se eu vos perguntar, opa, escreve-me aí o que é que tu sentes quando andas de moto? Toda a gente me vai dizer o mesmo, liberdade, uma paz interior, eu ando de moto, quando chego a casa, não penso em nada, o pensamento flui, exatamente, é isso mesmo, é liberdade, ok? É a tal situação que eu já falei muitas vezes, andar de moto é como ter asas sem sair do chão, é como voar sem sair do chão, portanto não vale a pena explicar às pessoas porque é que eu ando de moto, quem sabe o que é que eu estou a sentir, não preciso explicar, quem não sabe, não tem qualquer explicação, portanto, andar de moto é isto pessoal, a sensação é esta, é absolutamente divinal, é absolutamente única. Ora bem, mas a nível biológico, a nível interior, a nível de sensações, a nível de estruturas químicas, do nosso sistema límbico e do nosso sistema nervoso, ali o maninho a complementar-me, deve-me ter conhecido, o que é que eu vos posso dizer em relação a isto, que nós temos, vamos só olhar aqui, vamos só olhar aqui, nós temos malta, quando andamos de moto, nós, portanto, produzimos algumas sensações e que sensações, vamos subir aqui, fazer emoção de marcha, porque por ali tenho que ir para cima e eu como não me apetece, quero ficar aqui nesta estrada magnífica, magnífica maltinho, ok, portanto, que sensações é que são essas e que libertação de químicos é que nós fazemos, o nosso organismo, pá, isto é uma questão perfeitamente natural, malta, ok, então o que é que acontece, o nosso sistema límbico, como eu já expliquei várias vezes, é responsável pelas emoções, ok, é responsável pelas sensações e então é segregado no nosso cérebro quando nós andamos de moto ou quando nós fazemos uma coisa que nos dê prazer, neste caso é andar de moto, é segregado no nosso cérebro a algumas hormonas, como sendo o cortisol, como sendo a serotonina, as dopamina, as endorfinas e outras hormonas responsáveis pela sensação de prazer, pela sensação da busca do prazer, pelas sensações ótimas que nós vivemos no nosso dia. Ora bem, o que é que acontece? Sensações essas quando são segregadas nós temos sempre a certeza que estamos a viver um momento bom. Porquê? Porque essas sensações transmitem-nos essa felicidade, transmitem-nos essa segurança, transmitem-nos essa paz e são absolutamente indescritíveis, pessoal, ok? Portanto, não há um marco, não há uma fidelização dessas hormonas, elas são segregadas automaticamente quando vamos fazer alguma coisa da que gostamos, alguma coisa que nos dá prazer. E muitas vezes entramos em conflito com algumas pessoas que não percebem essas sensações, não percebem, porque não as sentem. Por exemplo, um bocadinho, aqui este senhor estava aqui a meter-se na estrada, eu tive de fazer aqui um HS, por exemplo, quando vamos andar de moto, vamos imaginar, eu vou andar de moto, mas alguém não concorda que eu vá andar de moto, ou alguém não quer que eu vá andar de moto, seja a esposa, seja a namorada, seja a mãe, seja o pai, seja quem for, seja o irmão, seja quem for, essa pessoa, não foi lá mal, tive que dar aqui uma garrasada, essa pessoa não vai entender a nossa parte. Como nós não entendemos a parte dessa pessoa se for uma coisa análoga, se for uma coisa do género parecido? Não vamos entender. Então, o que é que temos que fazer? Temos que passar por essa experiência. E essa pessoa tem que passar pela nossa experiência para conhecer. Ah, então é por isto que andas de moto. Ah, então é por causa disto que este gajo anda de moto. Ah, ok. Muitas mulheres, malta, depois de começarem a andar de moto com os maridos, compram moto, antes disso tiram a carta. E pá, e depois de tirarem a carta, é absolutamente inacreditável ver o que é que as mulheres sentem, não é? É igual ao homem, quer dizer, compram os capacetes, compram as ilusões, todas XPTO, e é muito bonito ver, eu gosto muito de ver um casal, por exemplo, todo equipado, todo XPTO, todo ali aprumado, botas iguais, sapatos, sapatos, botas iguais, fato igual, capacete igual, todos ali alinhadinhos. É giro ver, é muito interessante. E esse casal tem uma simbiose perfeita, ok? Cuidado. É uma simbiose perfeita porquê? Porque estão em uníssono, falam a uma só voz. E isso é importante no motociclismo, isso é importante na nossa estrutura motar, sentirmos que o nosso sistema límbico está em consonância, malta, com o sistema límbico da nossa companheira, da nossa esposa, da nossa namorada, da nossa mulher, do nosso filho, da nossa mãe, o ar é a ver, ok? O ar é a ver. E é brutal as sensações que nós temos. Há vídeos no YouTube onde se fala, mais uma eu próprio, montes de vezes vou a ouvir música, através do Senna, e a música ouve-se espetacularmente bem, na autostrada ou assim, sei que é perigoso, temos de ter cuidado, apá, pronto, ele serve para alguma coisa. Vou ouvir música e vou a curtir, e vou a dançar, abanar o capacete, abanar é mesmo, neste caso é mesmo o capacete. E a malta atrás de mim, alguns gostem, as crianças pelo menos olham para mim e digam, olá, este gajo não bate o menos, está lá. Mas é absolutamente divinal, pessoal, é brutal esta sensação e é única, só sentida por quem a experiencia. Portanto, ah pá, porque é que tu, porque é que tu, porque é que tu vais caçar, porque é que tu praticas tiro aos pratos, porque é que tu vais pescar, porque tem sensações, porque gosta, porque sente prazer. Qual é a piada? É andar com uma cambra, neste caso aqui, e com um microfone aqui, e a falar. Qual é a piada? Dá-me prazer, ponto. Tenho prazer, as minhas catecolaminas neste momento e a minha dopamina deve estar ao rumo, porque eu estou cheio de sensações de prazer, ok? Estou ótimamente bem, tenho uma praia aqui ao meu lado direito espetacular, tenho uma paisagem absolutamente divinal, portanto, dá-me prazer, ok? Todos que estão a ouvir este vídeo, ouvir e a ver, estão-se a sentir em casa, estão a dizer assim, ah pá, este gajo está a falar, pois é evidente. Agora, na ótica do psicólogo, esta terapia, esta mototerapia, é pá, faz todo o sentido mal, para lhe eu arrancar em segundo, olha o caminho, este meu motocólogo. Na ótica do psicólogo, é uma mototerapia, ok? E que melhor terapia para um dia de folga do que andar de moto? Nenhuma! Para mim, lá está, para mim, que sou motar e que aproveito o bom tempo para andar de moto, se calhar vocês, ah lá, há algum jeito de andar de moto, vai mas é, vai mas é, sei lá, correr, já fui de manhã ao ginásio, portanto, já estou aqui com o lado, e no fundo é um bocadinho isto, malta, são as sensações que nós tiramos para dentro, ok? Eu tiro sensações de fora para dentro e, esta senhora olha para mim, olha para mim e eu a fazer gesto de ala, este gajo não bate bem, bem, este gajo não bate bem a cabeça, as sensações são para dentro, ok? As hormonas são para fora, uuuh, para fora, maltenha, opá, e é um bocadinho isto, é esta sensação de liberdade, é esta sensação de pureza, ok? De quem experiencia o andar de moto pela primeira vez e se gostar, nunca mais vai deixar, malta, que é mesmo assim, nunca mais vai deixar, por isso, andar de moto moto, traz sensações, olha lá, se me passasse bom, traz sensações espetaculares, traz sensações brutais, epá, inexplicáveis, inexplicáveis, incomensuravelmente grandes, pá, sem palavras, não vai mal, um grande abraço, continuem a andar de moto, continuem a ter essas sensações biológicas espetaculares, nunca deixem de sentir a verdadeira essência do motar, que é, a paixão pelas duas rodas, sejam elas de trail, sejam elas de pista, sejam elas de turismo, sejam elas de, what ever, what ever pessoal, ok? Nunca deixem de curtir essa sensação que é absolutamente genial, incomensurável, impagável, não há nada que pague esta voltinha que eu estou a fazer agora, nada, maltinho, um grande abraço a todos, neste momento estou aqui no meu spot favorito, ok? Até à próxima, portanto, cortisol, hormonas, tudo, deixem produzir tudo, andem na moto, a divirtam, se curtam, sejam felizes, fui! Tchau, malta! Tchau, malta! Tchau, malta! Tchau, malta! Fui! Fui!